Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês com uma pergunta que é uma das mais questionadas e uma das que eu mais escuto quase todos os dias. As pessoas querem saber o que falar na hora de passar pela imigração dos Estados Unidos. Essa é uma dúvida muito comum, essa é uma dúvida muito constante e eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu já vi diversas pessoas falando sobre o que dizer, sobre o que falar, orientando as pessoas ao que dizer lá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeiro, qualquer coisa que você fale lá vai ficar registrado. Assim como qualquer coisa que você falou na hora da sua entrevista para pegar o seu visto, seja ele qual for, também ficou registrado. Qualquer divergência nessa informação vai caracterizar um problema muito sério, muito sério mesmo. Então eu vejo às vezes algumas pessoas ensinando como passar pela imigração, situação, o que dizer na imigração, o que falar na hora de obter o seu visto ou na hora de passar pela fronteira. Gente, isso não existe. Se você não falar a verdade, a chance de você ter um problema imenso é muito grande. A chance de você ser levado para tal temida salinha é muito grande. E quando você chega lá e é de certa forma pressionado a contar a verdade, e eles pressionam mesmo para que você fale a verdade, é um direito que eles têm, porque ali é um um board de segurança nacional. Ali eles podem evitar que alguém que está vindo para os Estados Unidos cometa um crime, seja um terrorista, esteja fazendo um tráfico humano, esteja buscando trazer drogas, a pessoa pode ter de repente um casamento forjado, programado, essa pessoa pode estar vindo para os Estados Unidos com segundas intenções. Então ali a função deles é segurar realmente qualquer pessoa que tenha qualquer divergência em qualquer situação. Então, não mintam. Ali é um lugar para você falar bem a real o que você está vindo fazer nos Estados Unidos. Ah não, mas eu estou indo para ficar ilegal. Bom, então você está assistindo o canal errado, porque não é isso que eu tento passar para as pessoas desde o meu primeiro vídeo. Eu acho que quando você entra na casa de alguém, você tem que limpar o pé, pedir licença e seguir as regras. É o que eu tento passar para as pessoas. Se você vem para cá para fazer turismo, pensa uma coisa, o que que todo turista vem fazer nos Estados Unidos? Passear, tirar fotografia com o Mickey, gastar e voltar para casa. Se você está com um processo em andamento, vamos dizer, você está no Brasil, você está montando uma empresa nos Estados Unidos e você, de repente, planeja aplicar um visto E2. Eu falo isso para todos os nossos clientes, todos. Na hora que você passar na imigração, você deixa isso muito claro para eles. Estou entrando aqui, gostaria de entrar, gostaria, não é vou entrar, eu gostaria de entrar com o meu visto B1, que é o visto de negócios, porque eu tenho intenção futuramente de aplicar um visto E2 e eu gostaria de ver alguns negócios, algumas oportunidades, ver como funciona o mercado. Então, eu estou vindo para cá com essa finalidade. Estou trazendo esta quantia de dinheiro, pretendo ficar neste lugar por este determinado tempo. Dificilmente, dificilmente você vai ter qualquer tipo de questionamento. Dificilmente você vai ter qualquer tipo de restrição. Isso vai ficar guardado lá e na hora que você realmente aplicar o seu visto E2, no caso, dando um exemplo aqui, eles vão olhar no seu prontuário ali do que você falou na hora que você pediu o seu visto, na hora que você entrou nos Estados Unidos, quanto tempo você ficou e as informações vão bater. Sabe qual é a chance deles olharem com maus olhos para esse seu processo? Baixíssima. Quando você vem aqui, por exemplo, com um visto de turismo para mudar de status, isso eu, por muitas vezes, eu alertei isso há um ano atrás, eles não estão vendo mais com os mesmos olhos que eles viam antes. Antigamente, muita gente vinha, ficava, mudava de status, pedia extensão e depois pedia mudança de status para ir ganhando tempo e todo mundo sabia que essas pessoas estavam vindo para cá para matricular os filhos na escola, para trabalhar, para estudar, para ficar e não voltar mais. Eles já entenderam isso. E hoje, eu já vi vistos, na hora que você pede a mudança de status para um visto de estudante, eu já vi questionamentos em RFS, deles questionando, poxa, mas você entrou dizendo que você ia ficar em turismo. Lá na hora de pegar o seu visto de turismo, você disse que você estava vindo para cá para turismo. E aí você veio para cá para ficar 20 dias, resolveu ficar 90, pediu mudança de status, pediu, está negado o visto, está negado a mudança de status. Hoje, as coisas estão diferentes. Muitas pessoas estavam abusando do excesso de confiança que existia há 3, 4, 5 anos, 10 anos atrás. As coisas mudaram bastante. Eu acredito que até para melhor, por causa da própria segurança do país. Porque a menor das preocupações, eu acho, que é quem entra aqui com o status de turismo e muda para estudante. A maior preocupação, eu acho, que é realmente a segurança nacional e é o que eles estão olhando. E eles passam de tudo isso na peneira. Inclusive, as pessoas que não têm intenção de cometer um terrorismo, ou não têm intenção de fazer um tráfico de pessoas, ou não têm uma intenção de fazer um tráfico de órgãos, ou não têm intenção de quebrar a lei. Eu conheço pessoas que estão estudando aqui há algum tempo e que nunca sequer tomaram uma multa de trânsito. Mas, infelizmente, existem outras que vêm para cá mal intencionadas. Então, sinceramente, eu acho que muitas dessas orientações de como passar na imigração, o que dizer, como falar, como burlar a imigração, eu acho que isso vai um pouco de encontro ao real propósito da sua mudança. Porque se você quer sair do Brasil justamente porque você está cansado do jeitinho brasileiro, porque você está cansado de ver pessoas querendo ser espertas o dia inteiro, você está cansado de ser sufocado pela carga tributária e da corrupção e tudo mais, você vai já chegar num outro país fazendo tudo aquilo que você mesmo alega estar cansado. Não minta. Fale a verdade do que você vai fazer. Explique direito, direitinho, sem gaguejar, sem pormenores, qual é a sua intenção dentro dos Estados Unidos. Na hora que você vai pedir seu visto, explique claramente qual é a sua intenção. Eu tenho certeza absoluta que eles vão olhar para você de uma forma diferente e dificilmente eles vão duvidar daquilo que você está dizendo. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto